Pera aí, só você agora, só você, só você. Não, eu também. Vem aí, Melissa Cunioxi. Cunioxi! Melissa, vem pra cá. Vem pra cá, Melissa e as meninas vão tudo pra lá. Tudo pra lá. Oi, Melissa. Pode pra lá, Yasmin, Milena, Manuela, que agora... Melissa, como você tá bonita. Obrigada. Teu nome é Melissa... Fala aí. Teu nome como é? Melissa... Cunioxi. É Cunioxi. 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 É isso, irmão? Japonês? Cunioxi. 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 Quantos anos você tem? Oito. Linda você. Obrigada. Nasceu no Brasil ou no Japão? No Brasil. No Brasil, né? Você vai cantar em homenagem ao Japão, uma música japonesa, né? Japonesa? Então tá bom, fala. Música maestro. Música maestro. Vambula. Vambula. Música maestro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL